Meu bem, sofro tanto sozinho Sem o teu carinho eu preciso amor Tela junto a mim, só assim eu sentirei também A primavera que já vem Meu bem, és o meu bem, sozinho Eu não sou ninguém, traz o teu calor para junto de mim Só assim terei de novo aqui toda a paz que eu perdi Lua e mar já estão cantando, grama verde anunciando Que as flores se abrirão e eu assino a solidão Que adianta, meu amor, tanto sol e tanta flor Se tu és o meu jardim, não sorrires para mim Meu bem, és o meu bem, sozinho Eu não sou ninguém, traz o teu calor para junto de mim Só assim terei de novo aqui toda a paz que eu perdi Toda a paz que eu perdi Toda a paz que eu perdi Toda a paz que eu perdi